O medo é uma força monstruosa no nosso psiquismo, e muitas vezes joga contra o nosso time. Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma força gigantesca que todos os dias move muito os nossos pensamentos e os nossos afetos. Essa força gigantesca é o medo. O medo é tão importante que o autor Miri Lopes, no seu grande clássico Os Quatro Gigantes da Alma, classificou o medo como o primeiro desses quatro gigantes. Os outros três, só por curiosidade, eram a ira, o amor e o dever. Ele dizia que essas quatro forças do nosso psiquismo, ora se aglutinam, ora disputam espaço, modulando muito do modo que nós pensamos e do modo que nós agimos. Miri Lopes, com muita criatividade, chama o medo de o gigante negro, que seria um sentimento ou uma emoção relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, mas que com o nosso aculturamento e nosso desenvolvimento evolutivo cognitivo, adquiriu nuances um tanto quanto complicadas dentro do nosso psiquismo. Bom, a primeira coisa a se dizer sobre o medo é que ele é um sentimento ou uma emoção normal. Ninguém é livre de sentir medo em algum momento. Olha, e eu arrisco dizer que desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente se deita, todos os dias, em algum momento, com alguma intensidade, nós sentimos medo. Seja de uma ameaça concreta que se apresenta pra gente, seja de algum pensamento, alguma hipótese que nos incomoda e suscita ali algum sentimento de medo em nós. Mas esse sentimento normal muitas vezes nos causa muito problema e nos causa muito prejuízo. E saber manejá-lo é bastante importante. É sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Então fica comigo até o fim. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. E deixa também o seu like, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Ninguém é livre do medo. E se você se acha medroso, saiba que muitas pessoas que nós consideramos corajosas e audazes têm que manejar o medo no seu dia a dia para conseguir ir em frente. Um caso que me chamou bastante a atenção foi do lutador de MMA, Vitor Belfort. Ele luta competitivamente desde a adolescência e aos 19 anos já se sagrava campeão do UFC. Um recorde que ele detém até hoje, como campeão mais novo do UFC. Muito bem, ele encerrou a carreira dele profissional aos 40 anos. Uma carreira muito vitoriosa, com muitos títulos e muito destaque. Mas algo que acompanhou ele desde os 18 anos em toda a carreira profissional, com mais de 22 anos de carreira, ele fala que foi o medo. Ele diz assim, o medo sempre esteve presente. Esteve e ainda está. Ele deu essa entrevista às vésperas da sua última luta profissional. Ele dizia que o medo ainda estava presente. E ele dizia também, quem quer superar os obstáculos e quem quer alcançar algum objetivo, invariavelmente vai ter que lidar com seus medos e superá-los. Mas ele conseguia manejar esse medo e transformar esse medo numa excitação positiva, para que ele conseguisse superar os obstáculos e estar bem alerta para enfrentar o desafio que logo estava à frente. E esse é o segredo para aproveitar o medo a nosso favor. Muitas vezes queremos evitar o medo, como se isso fosse possível. O que nós devemos fazer é administrar esse sentimento ou essa emoção e trazê-la a nosso favor. Então o segredo da verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas é o manejo adequado do medo, usando como uma mola propulsora para atingirmos nossos objetivos. De fato, o medo tem uma função adaptativa. O medo mobiliza o nosso pensamento, torna o nosso pensamento mais ágil, pronto a decidir rapidamente. O medo prepara o nosso corpo, aumenta a nossa pulsação, aumenta a nossa frequência respiratória, torna a nossa musculatura mais rápida, para nós reagirmos prontamente a uma ameaça. E o medo também mobiliza os nossos afetos, de uma forma que não é tão prazerosa, ou seja, de uma forma que nos move a resolver o problema que está nos ameaçando. Porém, quando o medo se torna desadaptativo? Quando ele causa um sofrimento intenso, ou quando ele dificulta a nossa ação diante de uma ameaça, diante de um obstáculo que precisa ser superado? Muito bem, e como lidar então com esse medo patológico que está nos afetando, que está nos paralisando? A nossa vontade sempre é qual? Se livrar dessa sensação desagradável, desse sentimento ou dessa emoção que está perturbando a gente, quando na verdade o foco tem que ser outro. Para manejarmos o nosso sentimento, nós temos que focar no pensamento que dá suporte a esse sentimento. Quer ter um exemplo de como o pensamento muda de uma hora para outra o sentimento que nós temos? Imagine um pitbull sem coleira correndo na sua direção na rua. Você ouve o barulho, ouve o latido, você bate o olho e tem um pitbull correndo na sua direção. Imediatamente você é tomado por uma emoção pavorosa, por um medo muito grande. Por quê? Porque aquele cachorro pode fazer mal a você. Opa! Aquele cachorro pode fazer mal a você. Esse já é o pensamento. Só que no instante seguinte você reconhece que aquele cachorro, na verdade, é o pitbull do seu vizinho, com o qual você brinca constantemente, que ele adora você, e você percebe que ele está correndo na sua direção muito velozmente, mas não é para te atacar, é para brincar com você. Opa! Você já reinterpretou o fato. E o teu sentimento vai mudar por completo. Ou seja, mudando a nossa interpretação da realidade, nós mudamos o nosso sentimento. Então, focar no sentimento, num momento como esse, pode não ser útil. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é focar na interpretação que nós temos desse objeto ameaçador. E muitas vezes, quando o medo está disfuncional, quando o medo está muito exagerado, o que está errado é a nossa interpretação da realidade. Eu te convido a reinterpretar a realidade ao seu redor que está gerando esse medo. Algumas perguntas podem ser úteis para isso. Em primeiro lugar, é uma ameaça de fato ou uma ameaça em potencial? Será que eu não estou sofrendo por antecipação? Em segundo lugar, sendo uma ameaça real, quais são as consequências que de fato podem acontecer comigo? Se essa ameaça é de vir sobre mim, na pior das hipóteses, o que vai acontecer comigo? E em terceiro lugar, ok, se essa ameaça realmente se concretizar, será que eu não tenho instrumentos para lidar com ela? Será que eu sou tão passivo assim? Será que eu sou tão vulnerável desse jeito para sentir tanto medo? Essas três perguntas podem te ajudar a enfrentar, transformar esse medo num nível que seja favorável para você, num nível de excitação que te ajude a enfrentar o problema e não ficar apenas sofrendo e sucumbindo a ele. Gostou desse vídeo? Então compartilhe para que outras pessoas possam aproveitar o conteúdo. Aliás, teve alguma situação que você teve tanto medo e que ficou paralisado e teve um prejuízo por causa disso? Vamos conversar aqui nos comentários. Ou teve alguma situação que você conseguiu manejar o seu pensamento, reinterpretar a realidade para superar aquele momento? Vamos conversar aqui. Te encontro nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.